Que garota tão bonita Ela tem sobrando, metade fica estragada Celoura, rabanete, principalmente o nabo Eu senti um cheiro estranho, pra ela não fui falar Ela respondeu sorrindo, eu já vou te explicar Esse cheiro é nabo seco Esse cheiro é nabo seco Eu já te falei, seu moço Esse cheiro é nabo seco Esse cheiro é nabo seco Esse cheiro é nabo seco Eu já te falei, seu moço Esse cheiro é nabo seco Que garota tão bonita, vende verdura na rua Ela é linda como estrela, formosa como a lua Verdura ela tem sobrando, metade fica estragada Celoura, rabanete, principalmente o nabo Eu senti um cheiro estranho, pra ela não fui falar Ela respondeu sorrindo, eu já vou te explicar Esse cheiro é nabo seco Esse cheiro é nabo seco Eu já te falei, seu moço Esse cheiro é nabo seco Esse cheiro é nabo seco Esse cheiro é nabo seco Eu já te falei, seu moço Esse cheiro é nabo seco Esse cheiro é nabo seco, esse cheiro é nabo seco Eu já te falei, seu moço, que esse cheiro é nabo seco Esse cheiro é nabo seco, esse cheiro é nabo seco Eu já te falei, seu moço, que esse cheiro é nabo seco Amém.